Olá, você está no Edição Extra aqui na TVA e hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado a um problema crônico em Santa Catarina, a manutenção das rodovias federais. A Assembleia Legislativa fez uma moção para que o governo de Jair Bolsonaro reconsidere o corte de mais de 50% nos valores que seriam destinados a obras nas BRs 470, 280 e 163, lá no extremo oeste do Estado. Mas e daí? O governo federal vai atender esse pedido de Santa Catarina, já que o ritmo da União é de contingenciamento? Para debater estes assuntos estão comigo hoje os jornalistas Fabiano Rambo, lá de Pinhalzinho, e Muricy Balbinotti, da Adjore. Agradecendo a presença deles, nós vamos direto para um VT produzido pela TVA, que mostra bem a extensão desse problema aqui, diretamente nas rodovias de Santa Catarina, as rodovias federais. Vamos acompanhar. A realização de obras em rodovias federais de Santa Catarina deverá sofrer prejuízos com o corte no orçamento deste ano, sancionado recentemente pelo governo federal. Os recursos para obras de infraestrutura vão diminuir em 50%, afetando melhorias que seriam realizadas em BRs que cruzam o Estado, como a 470, a 280 e a BR-163. O projeto de lei orçamentária anual para 2021 previa 271 milhões de reais para investimentos em infraestrutura no Estado. O corte do governo federal foi de 136 milhões, ou seja, reduziu os investimentos pela metade. Na Assembleia Legislativa, a medida repercutiu negativamente entre os parlamentares. É muito triste para nós catarinenses ver 50% dos recursos de investimento das rodovias federais serem cortados pelo governo federal. Ou seja, quando o governo deveria anunciar mais investimentos para Santa Catarina por tudo que nós estamos arrecadando, para concluir a 470, 280, 163, o governo faz o papel contrário. O governo corta 50% dos recursos. Sempre Santa Catarina está pagando a conta, ou seja, nós aportando recursos estaduais nas obras federais, que foi aprovado aqui nesta casa, para agilizar, para dar condição melhor de habilidade, e ao mesmo tempo o governo federal faz cortes. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina também falou sobre o corte nos recursos. Não é um grande descaso com Santa Catarina, até porque nós, os catarinenses, somos o sexto maior arrecadador de impostos do nosso Brasil, e na hora da distribuição desta fatia nós fizemos o 25º. Então é uma grande vergonha com o que estão fazendo com Santa Catarina. Espero que o governo federal reveja esta medida, porque os catarinenses não merecem isso. Vamos ficar com esse último trecho aí da fala do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Santa Catarina é o sexto maior arrecadador de impostos, de tributos no Brasil. É uma potência pelo tamanho do território que a gente tem, e deveria ser melhor aquinhoado quando viessem os recursos. Mas toda vez que se fala em obra de duplicação, melhoria, qualquer tipo de trabalho em rodovia federal, é uma novela em Santa Catarina. Nem precisamos entrar no problema atual. Vamos lembrar a duplicação do trecho sul da BR-101. E agora, do trecho de 15 quilômetros entre Blumenau e Indaial, na BR-470, por onde transita boa parte da riqueza que vem do oeste do estado em direção aos portos de navegantes, evidentemente. O que dizer disso, seu Maurici Balbinotti? É mais uma agulhada nas costas do catarinense? Meus cumprimentos, Roberto, Fabiano. Prazer estar novamente aqui na equipe, participando do programa. Essa decisão do corte do governo federal, acima de tudo, ela não é nova. Para quem acompanha essa situação da infraestrutura, dos repasses para as rodovias federais, sabe que esse tipo de corte não é algo novo, foi feito nos anos anteriores por outros governos. Santa Catarina tem sido preferida, e isso parece que é já uma tradição. Existiu uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro, por ter tido uma votação expressiva no estado, traria uma diferença no tratamento para Santa Catarina, mas não é o que aconteceu e não é o que tem acontecido nos outros anos. Além dessa questão da novidade, eu acho que foi importante esse movimento da Assembleia, de trazer os deputados federais, trazer os senadores, envolver também o governo do estado, porque faz tanto tempo que Santa Catarina é preferida nos recursos, que os políticos daqui já sabem que vão ter que fazer uma arrumaria lá para o Palácio do Planalto para pedir que não haja um corte tão grande, pedir a retomada desses recursos. Então já estão se organizando para ir até Brasília para pedir que não haja esse corte tão importante. O orçamento sempre trouxe valores baixos para Santa Catarina, e o ano passado teve essa novidade, esse ano na verdade, da Lua trazer um pouco mais de recursos para as obras federais, criou uma expectativa, criou uma esperança, as empresas se prepararam, os políticos se prepararam, havia uma esperança de que essas obras andassem mais rapidamente, e são as obras que têm um andamento, já têm projeto, então é só colocar o recurso, só colocar o recurso e terminar essas obras. começaram há muito tempo, já estouraram o prazo, todas elas, da necessidade, e quem mais sofre é o cidadão que passa por elas. Mas é o que eu disse, não é nada de novo, e vamos esperar que lá em Brasília os nossos políticos consigam reverter. Fabiano, você que convive praticamente todos os dias com problemas sérios, a malha federal no extremo oeste de Santa Catarina pode se chamar de uma piada, porque tem mais buraco no acostamento, mais buraco na pista, eu acho que eles estão fazendo um revezamento para ver quando é que os buracos do acostamento vão poder entrar na pista. De tanto buraco, de tantos problemas que tem, sinalização, viajar à noite nas rodovias do Oeste de Santa Catarina, notoriamente nas federais, também tem problema nas estaduais, mas nas federais é arriscar a vida. Ou estou equivocado? Muito pelo contrário, Roberto, está completamente certo. Um cumprimento muito especial a ti, ao Muricy, ao pessoal da TVA, um prazer novamente estar com vocês. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro e o deputado Fabiano da Luz, que são aqui da nossa micro região, sabem muito bem qual que é o pior trecho da BR-282. É o trajeto muito curto aqui entre São Miguel do Oeste e até a cidade de Xancherê, Chapecó. É uma verdadeira loucura transitar por aqui. Apesar de algumas melhorias já terem sido feitas, já terem sido promovidas, é muito verdade com relação a tudo isso, mas de uma maneira muito tímida, de uma maneira muito lenta, de maneira que o cidadão se sente desprestigiado. A cada chuva os buracos voltam, a cada chuva a situação fica cada vez mais desacreditada pelo cidadão do Oeste e do Estado. Nesse exato momento, o Roberto Muricy, um grupo de veículos de comunicação aqui do Oeste, está promovendo uma série de debates para pressionar o governo no intuito de fazer algo, no intuito de promover essas melhorias nas rodovias, tanto federais quanto também do Estado, que carecem de uma manutenção. E há de se frisar que estudos apontam, olha só a importância da manutenção, que para cada um dólar, um dólar aplicado em manutenção, você poupa outros quatro dólares para depois refazer o serviço. Então é muito importante fazer a manutenção regular. E o valor que é aplicado para a manutenção da malha viária em Santa Catarina é muito pífio, é muito pouco frente ao que o Estado entrega. O presidente Mauro foi muito feliz ao comentar esses números. Nós somos o sexto maior arrecadador e estamos em um dos últimos estados da federação que recebem esse retorno. Entre 25º e 26º. Imagina, só tem um Estado atrás da gente, um ou dois. Muricy e Roberto, olha só que loucura. Nós temos que parar e começar a analisar diferente a forma de fazer política social e econômica no país, no meu modesto entender. Você não pode somente prestigiar quem está mal e quem não contribui. Você tem que também prestigiar quem contribui de maneira importante para que ele possa contribuir ainda mais, contribuir ainda melhor e não piorar quem tem um pouco de infraestrutura para tentar melhorar aquele que já precisa de muito mais ajuda. Ou seja, eu acho que é colocar a corda no pescoço e pular o cadafalso. O Muricy colocou uma situação muito interessante do ponto de vista prático e também político, por que não dizer? A votação expressiva que o presidente Jair Bolsonaro teve em Santa Catarina é muito maior no oeste do Estado, proporcionalmente em termos de per capita, né? Para a população. Será que isso pode influenciar na hora de tomar uma decisão? Não digo retornar todo o valor que for cortado, porque esse contingenciamento é até uma questão de sobrevivência do governo e para evitar cobranças lá na frente, pedaladas fiscais, o gasto de saúde, com saúde, por exemplo, vai ficar ao largo. E nós temos que entender também o seguinte, né? O orçamento do ano passado do governo federal foi aprovado esse ano, que é também outra excrescência, né? Será que o presidente se sensibiliza com esses apelos, Muricy? Eu acho difícil, sabe, Roberto? Você falou bem, justamente o que eu estava escrevendo aqui, que é essa questão do teto de gastos, do orçamento curto, né? A gente ter criado muita dívida durante o período de pandemia e muito da atividade econômica do país ter sido afetada por causa da pandemia. Criou e continua criando, né, Muricy? Porque agora tem esse apelo aí para proteger o emprego nas empresas, que podem refazer contratos, que podem cortar salários, e a parte que é cortada do salário é inteirada pelo governo federal, pelo menos pelos próximos quatro meses, de acordo com uma medida provisória assinada pelo presidente. É verdade, é verdade. O orçamento, ele é curto, né? Ele é objeto de uma disputa, é muito pouco sobra para investimentos, tem bastante coisa para custeio, a gente está num momento que a saúde está gastando muito recurso. A gente está falando aqui de rodovias federais, é um tema muito importante, que a política está se envolvendo, mas esses cortes também afetam a educação, afetam outras áreas, né? Que teve que ser cortada essa lei orçamentária, senão o presidente ia incorrer em crime de responsabilidade. Não que ele já não tenha feito, mas entrando um pouquinho mais no seu comentário da votação do presidente Jair Bolsonaro, na campanha eu lembro bem que ele falava sempre em menos Brasília e mais Brasília, e se criou uma expectativa de que esses locais, não distantes do eixo Rio-São Paulo-Brasília, mas esses locais distantes das capitais, como seriam a BR-282 ali no trecho de Chapecó, São Miguel do Oeste, Oeste do Paraná também teve uma votação importante, interior do Rio Grande do Sul, esses lugares onde a verba federal não chegava, né? Existia uma expectativa de que esses lugares fossem mais contemplados, que o setor onde o agro é muito forte, tivesse uma atenção especial do governo federal, e não é o que está acontecendo. É claro que uma situação é excepcional, a pandemia dificulta a criação do orçamento, tem muitas outras áreas que precisam ser gastas, mas acho que a gente precisa olhar um pouco mais a fundo, né? Essa questão do orçamento, ver o que pode ser feito de reforma, eu acho muito difícil retomar esses valores que foram cortados, porque realmente o governo federal não tem esse dinheiro, cortou de outras áreas, então vai ter professor reclamando, vai ter outras áreas de educação, áreas de segurança, também reclamando recursos, e outros estados, né? A gente está falando aqui em trazer recursos para Santa Catarina, mas os parlamentares de outros estados que também tiveram cortes também vão reclamar esses recursos. Então fica muito difícil de tentar retomar esses valores que foram cortados. Com relação ao orçamento, o Muricy coloca uma situação bem importante. O valor do orçamento da União é de 4,3 trilhões de reais. Esse orçamento foi embasado basicamente num crescimento do produto interno bruto na ordem de 3,2%. A gente não sabe efetivamente como é que vai ser o desempenho da economia nesse ano de 2021. Há bem de se falar dessa forma. O déficit previsto do governo geral é de 247 bilhões de reais. O déficit, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada. Para o ano que vem, se tudo ocorrer certinho e bem, 237 bilhões. Para 2023, já estamos falando em 152 bilhões, na diferença do que o governo gasta e do que o governo arrecada. Então, nós estamos com o governo gastando muito, investindo nada. E desse orçamento, da peça orçamentária, o governo pode mexer em cerca de 5% do demais. É tudo despesa que ele não tem condições de mexer. Ele não tem como adequar as situações. Obviamente, ele vai cortar do investimento público. Então, essa é a situação que o país enfrenta. Ademais, também, o crescimento da dívida pública vem se acelerando com uma velocidade bastante alta. O que compromete, também, a própria manutenção do governo. Aí eu te pergunto, Fabiano, fazendo um parênteses. O Banco Central aumentou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Isso também aumenta a dívida pública, né? Porque isso é incorporado... Bem colocada a sua pergunta. Aumenta a dívida pública, que tem uma parte importante atrelada, principalmente as notas atreladas à taxa Selic. Mas, por outro lado, e como efeito colateral, o governo tenta fazer com que haja maior investimento estrangeiro, de alguma forma, no intuito de conter essa supervalorização do dólar. Então, é uma medida que o governo adota. Ademais, ele usa, também, como argumento, para o aumento da taxa básica de juros, a questão da inflação. Só que fica, por outro lado, aquele que quer investir de uma maneira prejudicada. A economia brasileira se estima a crescer 3,2%. Mas será que vai crescer tudo isso? E aí nós voltamos ao ponto central nosso, que é as rodovias, que é a questão da nossa infraestrutura. Nós temos 23 aeroportos, certo? Nós temos aqui rodovias importantíssimas. 280, 470, 282, enfim, rodovias que são importantes para escoar a nossa produção. Nós temos um 63, bem lembrado. Nós temos cinco portos. E essa parte da infraestrutura, como é que fica? Obviamente que aqui no Estado, e é importante que se diga para os colegas, para cada 100 habitantes, tem 43 automóveis. Para cada 100 habitantes, tem 2,2 caminhões. Isso é quase o dobro da média nacional. Então, veja um Estado muito pequeno, mas com uma frota muito grande e com uma capacidade produtiva de dar inveja a qualquer país desenvolvido. Por isso, Santa Catarina precisa de atenção. Sabe, Roberto Murici, pessoal que nos acompanha pela TVA, há cerca de um ano e meio atrás, aconteceu uma grande mobilização aqui em Pinhalzinho. A imprensa do Estado cobriu. Prefeitos, uma questão suprapartidária para pedir melhorias na 282. Principalmente na 1,5,3, que também é importante aqui para a região, porque corta o S no Estado. E surgiu um certo efeito, porque a sociedade pedia que as obras começassem e terminassem, o que não aconteceu. Nós não tivemos este privilégio. Agora, nós tivemos a oportunidade de aprovar 271 bilhões, milhões, perdão, e agora tem 136, isso é um corte de quase 50%. Então, como é que fica a situação? E me estranha, vamos olhar para o estado vizinho do Paraná, me estendendo um pouco, eu não consigo entender como a região de Cascavel, aqui que é muito próxima à nossa, tem pista sendo construída com concreto, que é muito mais caro, com muito mais viadutos, com cidades, desculpe a expressão, menos desenvolvidas que as nossas em Santa Catarina, na parcela delas, e tem viadutos, tem obras realmente suntuosas. E aí vem a minha pergunta, será que estamos mal articulados? Será que os nossos parlamentares não se articulam? Será que não temos condições de fazer uma força política eminente e engajada para pedir melhores condições para a nossa infraestrutura, já que arrecadamos muito e recebemos tão pouco? Bom, nós vamos encaminhar esse assunto e a gente vai colocar para o próximo bloco não só essa questão da representatividade política de Santa Catarina, mas também a questão clara de como nossos políticos, não só os deputados estaduais que já começaram o trabalho, mas a bancada catarinense do Congresso vai fazer essa pressão. E adianta o outro assunto, quando é que nós vamos falar em duplicação da 282? Até já, a gente volta daqui a pouco com o Edição Extra. Este é o Edição Extra debatendo os cortes do governo federal no orçamento da União, que tiraram boa parte dos recursos para três, pelo menos, rodovias importantes de Santa Catarina. 470, que está em processo de duplicação, a 280 também e a 163, que quase sempre é esquecida lá no extremo oeste de Santa Catarina. Comigo, os jornalistas Fabiano Rambo e Muricy Balbinotti. Senhores, para deixar clara essa visão para o nosso telespectador do que está acontecendo, a gente pode imaginar que falta representatividade de Santa Catarina, não só no Congresso Nacional, também por parte do Executivo, e isso que o governo atual foi eleito em cima da onda Bolsonaro para pleitear lá em Brasília, não um tratamento diferenciado, mas o tratamento que Santa Catarina realmente merece? Eu acho que a gente teve uma dificuldade com o governo do Estado. Houve um protagonismo muito grande de outros governadores e o nosso governador, o governador Carlos Moisés, para não arrumar briga com o governador, com o presidente Jair Bolsonaro em alguns momentos, ele deu um passo atrás, ele recuou, ele não queria criar animosidade, porque ele sabia que dentro das suas pretensões eleitorais, criar esse tipo de atrito com o governo federal era ruim para ele. Da mesma forma, alguns deputados federais ou senadores nossos fazem um alinhamento a um custo baixo junto ao governo federal. Eu acredito nisso, porque seria muito fácil você dizer, olha, nós vamos te apoiar, mas nós queremos algo em troca, nós queremos uma atenção, não adianta você manifestar apoio para o governo federal e não ter nada em troca. Então, essa votação que Santa Catarina deu para o presidente Jair Bolsonaro, ela tem que servir para alguma coisa. Dizer, olha, nós lá, nós te apoiamos, era esse modelo de país que a gente queria, mas é um modelo de país também que vai ter investimento aqui. O Fabiano falava no primeiro bloco sobre a dificuldade do crescimento do país para investir. É um dilema, porque você precisa crescer para investir, mas para você investir você precisa crescer. Então, é um problema, você não tem o dinheiro, para ter o dinheiro você precisa crescer e para crescer você precisa investir, você não consegue investir porque você não consegue crescer. Eu acho que uma dessas alternativas que a gente teria mais à mão hoje seria algum processo de concessão. alguns dos nossos parlamentares falando sobre essa representatividade já tem isso muito claro de defender algum processo de concessão, processo de privatização da nossa infraestrutura para que esses investimentos aconteçam. Acho que nisso já tem algumas questões políticas já bem resolvidas. Na Santa Catarina é um estado pequeno, tem uma população pequena e nosso número de parlamentares é muito menor em relação a outros estados. Isso na hora de negociar com o governo federal também é algo a ser levado em conta. concordo contigo, viu, Muricito. Tens toda razão. Nós temos um número, quando comparado a outros estados, muito pequeno de parlamentares. Mas nós temos um bom nível de parlamentares. Mas eu volto a insistir na questão de que falta pressão. Nós precisamos pressionar o governo. Porque se somos cerca de 7 milhões de catarinenses, então nós temos também esse direito de 7 milhões de catarinenses que representam parte importante da economia desse país. E eu não consigo compreender como a gente consegue demorar tanto para fazer obras importantes e fundamentais. Vocês aí no litoral do estado sabem muito bem quanto tempo levou para fazer 101. Quanta briga, quanta situação, quanta discussão foi isso. E nós estamos aqui com a 2 Outro 2 que a nossa principal via de escoamento da nossa produção, o Brasil está de caminhão. O Santa Catarina está andando de caminhão nas suas riquezas. Então, falta, falta pressão. Falta pressão. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos pensar mais articuladamente porque o governo não vai entender de outra maneira se não vai ser desse jeito também. Além da toda a questão da dificuldade política e que se tem que o colocaste muito bem com relação ao Moisés, mas nós precisamos estar melhor articulados. Como é talvez o estado do Paraná, como é as bancadas no nordeste desse país que conseguem levar obras importantes e estruturantes. E aí é uma coisa que na minha cabeça não entra. Não entra, não consigo compreender como nós não conseguimos separar um bilhão de reais pelo menos para botar na 282, para fazer essa duplicação. Como nós não conseguimos tirar do papel ou tirar do projeto uma ferrovia. Então, são essas questões que eu não consigo compreender. Que para um orçamento de 4,3 bilhão, poxa, que seria alguns milhões para cá. Você tem razão num ponto, mas a gente também esbarra em outro processo. Tentou-se timidamente fazer uma bancada do Sul dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Quer dizer, que deputados federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, também no Senado, os senadores atuassem de maneira conjunta. Mas aí você esbarra nessa questão paroquial. Quer dizer, o deputado federal do Paraná que representa a população, isso tem que ficar bem claro, senadores representam a unidade da federação, tem um papel dirigido, mas os deputados que representam a população dos seus estados, eles acabam fazendo aquele pêndulo favorável ao pedido da base. E o pedido da base certamente vai ser conflitante com o que Santa Catarina, o Paraná ou o Rio Grande do Sul independentemente querem. A minha pergunta agora é o seguinte, o setor empresarial forte como eu de Santa Catarina, sempre com presença bastante significativa na Confederação Nacional da Agricultura, na Confederação Nacional da Indústria, tem condições também de exercer uma certa pressão em cima dos órgãos federais, visto que eles têm sido muito positivistas, muito assertivos no trabalho junto aos deputados estaduais catarinenses? Não tenho dúvida, Roberto, só gostaria de resgatar uma situação que tu tocaste, que é a questão das emendas parlamentares que estão previstas no orçamento. São 182 milhões de reais em emendas parlamentares. Desse valor, só pode ser cortado 1,5 milhão. 1,5 milhão. Elas são impositivas. Elas são impositivas. Então, não se sabe. Eu acho que a sociedade tem que discutir algumas questões também com relação a tudo isso. mas com certeza o setor empresarial catarinense que tem força e ele é articulado, ele tem condições de pressionar os parlamentares e pressionar até mesmo o governo. E no Brasil nós temos que entender uma situação. Não dá para fazer tudo. Você não vai ser bom em tudo porque o recurso é limitado. Então, nós vamos ter que elencar prioridades nesse país. Se vai ser a infraestrutura, nós vamos ter que saber que alguma área vai ficar desassistida. não vai dar para fazer tudo. Então, nós temos que ter muito claro e a sociedade brasileira tem que estar consciente disso. Porque se você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo ou a gente já viu que não dá certo tentar fazer tudo ao mesmo tempo, nós precisamos fazer escolhas. E eu creio que é o momento também da comunidade empresarial, da comunidade que tem o poder econômico fazer algum tipo de pressão. Porque eu acredito que é dessa forma mostrando a importância e também mostrando que há uma força de articulação política que se vai conseguir um certo valor a mais e uma atenção melhor para o nosso Estado. Roberto e Fabiano, só para a gente entrar nessa questão do setor produtivo, a gente vê que a posição deles, eles são muito articulados nisso, mas é uma posição muito de constrangimento. porque o nosso setor produtivo ele é muito inteligente, ele trabalha muito com dados, com essas informações, então eles sabem muito bem o que é preciso ser feito. E é constrangido ter que pedir uma esmola para o governo federal como eles fazem. Uma coisa que eu queria destacar foi a criação do Conselho da Infraestrutura, que não é uma unidade ligada ao COFEM, ao Conselho das Federações Empresariais, mas que foi criado recentemente, nos últimos dois, três anos, e que elevou esse trabalho de interlocução entre o empresariado para fora da Fiesc, que era quem liderava essas discussões. A Fiesc tinha uma câmara dentro dela, dentro da Federação das Indústrias, que era a Federação dos Transportes e Infraestrutura, e abriu isso para trazer os outros representantes do COFEM para fazer esse Conselho de Infraestrutura. Então, justamente, os próprios empresários já prepararam uma estrutura de diálogo, debate, para elevar essa discussão, para trazer mais gente junto, para as parlamentares, para as especialistas. Então, o setor produtivo já se preparou para fazer essas discussões de maneira mais forte. Inclusive, o próprio presidente da Fiesc era o presidente dessa Câmara de Infraestrutura, ele vem daí, ele vem dessa área, para ver o quão importante tem sido esse debate, junto com os empresários e o governo federal. Da mesma forma, os empresários estão 10, 20 passos à frente do que o governo federal, o governo estadual, eles já apontam problemas, vêm problemas, muito antes. A própria Fiesc já aponta que a BR-101 tem seus gargalos e seria uma das rodovias nossas que já teriam seus problemas quase resolvidos, que já está duplicada, já está concessionada, a BR-101 Norte, e já está apresentando problemas. Então, já se fala na BR-101 no futuro com mais investimentos, ela já está ficando saturada. Mesmo assim, a gente está discutindo BR-470, BR-282, BR-163, que são rodovias que têm uma demanda de investimento que já está há mais de 10 anos, 15 anos. Só para a gente ter uma ideia, o orçamento da BR-470, da obra que está sendo feita, que é só de 73 quilômetros, é 1,2 bilhão. O recurso que vai ter em 2021 é 56 milhões. Com esse recurso e a previsão da obra, demoraria 24 anos para fazer. Só para a gente ter uma ideia da dimensão de quão pouco dinheiro ia vir para Santa Catarina. Ia vir um pouco mais de 100 milhões, estou cortado para 56. Um pouco mais de 100 milhões já era muito pouco. O ideal é que fosse próximo de 300 milhões. e não é isso que vem, já vinha pouco e ainda foi cortado pela metade. A gente falou agora há pouco, o Fabiano Ramos tocou na questão das emendas impositivas no orçamento e a gente tem que lembrar para o nosso telespectador que dessa questão das emendas impositivas, 15%, observe, 15% obrigatoriamente tem que ser para a saúde e 25% para a educação. Quer dizer, a emenda impositiva já nasce engessada. a nasce engessada para cumprir ditames constitucionais. Então, quer dizer, não tem como você fugir também e fazer um direcionamento maior para outras áreas que não seja tirando, abstraindo alguma coisa da saúde e da educação. Mas eu pergunto para vocês, o orçamento no Brasil, isso já foi tema num programa recente aqui, é uma peça de ficção. porque a gente projeta um orçamento em cima de 3% de crescimento do PIB, quando o grande capital, quer dizer, as grandes empresas, o próprio Fundo Monetário Internacional ou até mesmo esses fundos de risco projetam para o Brasil no máximo 2,1%, 2% de crescimento este ano e para o ano que vem menos ainda. Isso em função da pandemia, mas também da conjuntura internacional. e a gente vê a economia dos Estados Unidos bombando. Olha, economia dos Estados Unidos bombando, economia da China crescendo. Santa Catarina está naquele pacote onde os dois são grandes parceiros do Estado, assim como são do Brasil. A gente tem perspectiva de um dia ter um orçamento linkado muito mais com a arrecadação do passado que do futuro? Roberto, eu vou começar resgatando uma situação depois passo para o município que eu creio que vai poder contribuir bastante com relação a isso. Quando nós falamos em crescer 3,2% em 2021, nós estamos falando em crescer 3,2% em relação ao ano passado que foi um ano ruim. Então, nós não estamos falando em milagre. Já tem um gap aí. Tem um gap aí. Nós não estamos falando em milagre. Olhando um pouco a história dos Estados Unidos, olhando um pouco a questão também de como a China se construiu, que são parceiros econômicos importantes aqui do Estado de Santa Catarina, o que eles fizeram? Eles fizeram escolhas. Quando houve a crise de 29, a história econômica mostra isso. Os Estados Unidos, inclusive, levaram nove anos para sair daquele momento difícil e o Brasil levou cerca de quatro anos, porque adotou medidas diferentes. Claro que a nossa economia era menos complexa que a deles. Mas o que aconteceu? Na década de 50, eles já tinham uma grande parcela de população com escolarização alta, eles já tinham pesquisa, eles já tinham desenvolvimento, eles já tinham infraestrutura, eles já estavam criando a famosa rota meia-meia, que até hoje o pessoal vai lá só para tirar foto, tem infraestrutura logística, eles prepararam o país, eles fizeram opções de desenvolvimento, criaram um plano de crescimento, um plano de desenvolvimento para aquele país. E é isso que falta, falta a política de Estado nesse país. eu não consigo mais admitir política de governo e as políticas de governo elas são transitórias e que qualquer governo pode derrubá-las. Quando você faz um orçamento bem feito e dentro de uma política de Estado e não de governo, você começa a pensar o orçamento diferente. Você começa a pensar a tua forma de crescer como uma empresa. Você faz o planejamento baseado em cima daquilo que é real, porque o empresário não quer se enganar. E a população, no caso de governo, não pode querer ser enganada. Ela não pode querer gostar de ser enganada. Então é bonito se dizer aqui 4,3 trilhão. Isso são nove zeros. É um número grandão. Você está falando um PIB, Roberto e Muricy, se crescer 7 ou 3,2%, nós estamos falando de um PIB de 7 trilhões e 800 bilhões de reais. Olha que número bonito, que número grande. Então, ou seja, poxa, está na hora de fazer escolhas, está na hora de fazer política de Estado e não de governo. Roberto, entrando nessa questão do crescimento do PIB, a gente tem na nossa arrecadação muito ligado ao que os impostos eles nos trazem. A arrecadação, ela com certeza vai crescer, isso vai fazer o PIB crescer de maneira nominal quando você tiver inflação. Então, aqui é muito ligado você ter um imposto como ICMS em cima da gasolina aqui em Santa Catarina, a gasolina sobe de preço, o ICMS vai subir junto, então a arrecadação vai crescer. Você pode calcular que a arrecadação federal cresceu, o PIB cresceu, você tem que avaliar que tipo de crescimento o país tem. Muito em cima das tarifas públicas, que também tiveram uma crescima. Também, exatamente. Isso provoca um efeito, a inflação provoca um efeito que aumenta a arrecadação, que aumenta o crescimento, ela gera esse efeito, mas isso não é um crescimento real, não é um crescimento de verdade. A gente pode ver hoje os preços agrícolas, por exemplo, eles estão batendo todos os recordes. O milho e a soja dão o maior preço da sua história. Esses são valores que estão ligados ao dólar, eles provocam questões na economia que são muito afetosas. com relação ao dólar, bom é você exportar com ele em alta. Em compensação, quando você compra os insumos que também são dolarizados, você tem quase que um impacto que nivela, nivela, deixa nivelado o custo com a produção e o custo com a venda. Roberto e Muricy, desculpe me interromper nessa parte, estudos econométricos mostram que um câmbio bom, tanto para quem exporta, quanto para quem vai importar, lembrando que 23% das importações chegam pelos portos de Santa Catarina, olha só a importância, são cinco. É na faixa de R$4,80 a R$4,90. Esse é o câmbio bom para quem exporta e para quem importa. O Muricy toca muito bem na questão dos preços agrícolas. Vamos pensar uma saca de soja de 60 quilos. Isso dá R$2,75 o quilo de soja. É um valor histórico. Eu considero isso, vamos chamar assim, de um soluço quase de mercado bem comprido. Então, não é essa a tendência dos preços agrícolas. Obviamente, vai chegar no preço da carne do frango, da carne do suíno para o consumidor, obviamente. Vai faltar milho no Estado porque quem tem esse produto vai querer vender para fora e não vai querer manter ou abastecer o mercado interno. Então, é uma cadeia de problemas que vem aí. Desculpe interrompê-los assim de maneira bruta. Pode continuar, Muricy. Só para seguir nessa questão da inflação, o Fabiano falou bem dessa questão da soja, por exemplo. A soja dobrou de valor em 12 meses, mas na hora que você precisa de uma peça para uma colheitadeira, que seja uma peça importada, você vai ter esse custo de volta. Então, o mercado é assim, você vai exportar com mais facilidade, vai ter o produto, vai ganhar mais dinheiro, mas na outra ponta as coisas também vão aumentar. Os insumos do setor agrícola vão encarecer e o consumo do próprio agricultor vai encarecer. O alimento está mais caro, as coisas estão mais caras no mercado. Então, não existe um ganho a médio prazo que seja um ganho de crescimento, de desenvolvimento, que eu quero dizer. É só um ganho de inflação, um ganho nominal. E para finalizar essa parte da lei orçamentária que você falava, Roberto, a lei era engessada, ela tem diversos mecanismos ali para garantir recursos para cá, garantir recursos para lá, sempre um puxadinho, vai vir um puxadinho aqui, um puxadinho ali, ficou muito pouco para o executivo trabalhar, ela sempre foi muito engessada. Então, o próprio executivo tenta responder a esse engessamento que foi feito pelo legislativo, às vezes, superestimando uma despesa ou subestimando uma receita para lá na frente conseguir fazer um crédito suplementar para fazer um investimento. Então, o orçamento é tão ficcional que as exigências do legislativo não são cumpridas pelo executivo. E o executivo, quando consegue, ele vai lá e apresenta essa peça ficcional para dizer, olha, nós vamos ter uma despesa maior aqui no custeio e lá na frente ele sabe que não vai ter essa despesa toda e esse dinheiro que sobrar ele vai poder usar para investimentos, vai poder readequar dentro do ano orçamentário para fazer os seus investimentos. Então, o próprio executivo tenta dar um drible no legislativo e também tenta dar um drible no executivo colocando essas amarras. É uma situação muito complicada. Nenhum dos dois lados respeita e eles estão sempre tentando dar esse drible na lei orçamentária para garantir os seus interesses. Tem que cuidar porque um dia esse drible foi chamado de pedalada e deu no que deu. Mas a gente não esqueceu, ouviu. A gente vai falar da possibilidade, da real necessidade da duplicação da BR-282 e também voltar um pouco nessa moção aprovada pelos deputados na Assembleia em relação a este corte no orçamento da União. Daqui a pouco a gente volta com esses assuntos aqui no Edição Extra. Até já. Edição Extra aqui na TVA trabalhando justamente um tema que passa pela sua vida passa literalmente porque a gente passa muito tempo da nossa vida transitando nessas perigosas rodovias federais de Santa Catarina. Nós não esquecemos do assunto e vamos falar porque ninguém tocou no assunto ainda duplicação da 282. Uma rodovia que começa aqui na Via Expressa Sul em Florianópolis e vai dar lá no oeste do estado. com a 470 são as duas maiores rodovias que cortam Santa Catarina. Por que esta falta de interesse para uma rodovia que transporta evidentemente grande parte da riqueza produzida neste estado? Vamos falar com o Fabiano Rambo que está lá mais próximo do problema. Falta iniciativa ou falta a proposta para a mesa Fabiano? O assunto ele já foi Roberto Muricy debatido inúmeras vezes e por muitos anos e nós temos uma outra discussão que nós poderíamos até emendar que é a questão do porto seco de Dionísio Serqueira que para nós aqui também é outro assunto mas falando especificamente sobre a duplicação da 282 esse assunto veio à tona aí veio a proposta de criar a ferrovia que ia cortar o estado e toda a questão da ferrovia e todos os prefeitos e toda a mobilização em prol da ferrovia faz projeto muda projeto e vai traçado e muda traçado e se passam 10 anos e agora se sepulta uma ideia. Agora volta de novo o assunto da duplicação da 282 que é infinita às vezes mais barata é mais barata a duplicação da 282 queria ajudar e muito escoar a produção aqui do oeste extremo oeste para os portos para o litoral catarinense para as outras regiões do país de maneira importante nós tivemos momentos que foram muito propícios olhando aqui para a realidade do oeste porque a representatividade federal em número de parlamentares do oeste chegou a ter época com 6, 7 deputados federais olhando de Joaçaba para cá exato então olha a representatividade para o oeste e esse assunto ficou nas ferrovias a discussão da duplicação foi um tanto esquecida à época era tudo ferrovia agora a representatividade política do oeste está um pouco mais fragilizada quer dizer que tem menor qualidade mas tem menos gente tem menos parlamentares o que acaba dificultando bastante além disso há questão também das ideologias políticas não adianta cada parlamentar vai defender um tipo de desenvolvimento a partir do partido e a partir da sua crença ideológica o que é um problema vamos dizer assim porque nós podemos ter desenvolvimento de muitas formas e isso atrapalha de certa forma uma questão de velocidade nesse país afora porque nós falamos em blocos anteriores da questão do alinhamento com o presidente da república e aí nós colocamos a mesa se isso é bom se é ruim se ajuda se não ajuda e o que se pode esperar a respeito desse assunto mas a duplicação da 282 ela é necessária e não só essa duplicação como a manutenção a conservação da rodovia que é muito importante vou voltar a olhar para a minha cidade aqui Pinhalzinho eu não tenho medo de afirmar e convido qualquer pessoa a vir visitar Pinhalzinho para ver que a cidade é bonita mas que para chegar aqui você não precisa de lombada eletrônica o Roberto fez uma brincadeira muito interessante que os buracos do acostamento quando tem já estão em fila para entrar na pista porque não há condições a cada chuva se abrem novos buracos novas crateras e eu não estou nem falando das SCs que também são uma vergonha desculpa a expressão nua e crua mas a duplicação da 282 iria melhorar bastante questão do escoamento do agronegócio nós temos o setor moveleiro do oeste que é muito forte também que às vezes é pouco lembrado nós temos o metal mecânico que também é muito importante aqui para a região oeste e que também exporta e que também precisa trazer componentes do litoral do estado ou de outras regiões do país e automaticamente acaba vindo de caminhão para a nossa região então a 282 ela é de fundamental importância sabe Roberto você falou ali sobre possível falta de interesse mas eu não acredito que seja falta de interesse incluir a 282 mas a política do governo federal me referi ao governo federal que ele nunca inclui a 282 nunca está incluído no processo de desenvolvimento eu já vi planos do ministério da infraestrutura que ignoram a 282 ignoram não existe nenhum plano plurianual nada houve no início do governo Jair Bolsonaro uma discussão sobre o que seria feito eu lembro que na época o DENIT disse assim olha não tem tanto dinheiro esses quatro anos de governo nosso foco vai ser finalizar as rodovias que já estão com obras prontas então por isso a 282 não entraria porque ela não estaria ainda com o projeto finalizado não estaria pronta para colocar o dinheiro é uma rodovia grande que demanda muito recurso e não tem tanto dinheiro para Santa Catarina então a política do Oeste se organizou também para estabelecer prioridades no caso o Oeste tem um corredor muito importante da chegada de insumos que é a 163 e a 163 está tão pior numa situação tão pior e ela tão mais necessária que ela entrou na preferência dos políticos do Oeste sobre a 282 e quando a gente fala nas obras de duplicação da 470 a gente não está falando de uma obra do Vale do Tajaí está falando de uma obra que é para o Oeste de Santa Catarina porque é o Oeste é ali que passa o corredor então para quem está no Oeste de Santa Catarina e pensa logística para exportar o seu produto a duplicação da BR-470 é uma das principais prioridades lá na frente é claro vai ser discutida a duplicação da BR-282 mas me parece conversando ao longo do tempo com alguns especialistas que para a BR-282 teriam saídas um pouco mais alternativas do que uma duplicação longa nela porque ela é uma rodovia muito comprida ela teria um traçado que sairia a duplicação dela muito cara daria para resolver com a inclusão de terceiras faixas em alguns locais dela é isso que alguns especialistas falam onde tem subida ou alguma descida algum lugar mais difícil de acesso trevos que você possa fazer com que ela ande com mais fluidez e ela corta várias serras trabalhar em serra quer dizer você trabalha com um morro de um lado e o precipício do outro então quer dizer eu não sou engenheiro mas eu imagino que se a gente conseguisse conciliar traçado de rodovia com ferrovia sairia até mais barato porque você teria um investimento pelo menos em boa parte dos trechos como eu conheço na Europa nos Estados Unidos traçados de rodovias junto com ferrovias evidentemente que seria interessante mas essa ferrovia seria sete vezes mais cara do que o projeto de duplicação é uma coisa que vai muito a passos lentos o mais rápido seria fazer essas terceiras faixas que ao longo do tempo você consegue duplicar vai fazer terceira faixa terceira faixa terceira faixa daqui a pouco você consegue duplicar ela de toda maneira e também teriam saídas alternativas sabe que a 282 de São Miguel do Oeste até a metade de Santa Catarina até Campos Novos ali também tem um corredor mais ao sul que é a 283 que ela também serviria como corredor para a esquada de produtos então teriam algumas SCs como a 283 que poderia auxiliar a BR-282 para fazer esse escoamento de produtos eu acho que o que a gente tem de obra em funcionamento hoje já trabalhando a gente precisa encerrar o mais rápido possível as que ainda não tiveram no início a gente pode pensar um pouco mais para frente a gente não poderia pensar numa mudança de modelo interrompendo vocês rapidamente para um raciocínio porque hoje a gente fala a solução é a privatização das rodovias dos trechos a concessão vamos usar o trecho o termo concessão mas aí no Brasil o governo federal faz a obra e passa para a iniciativa privada depois da obra pronta a única exceção que aconteceu no Brasil foi nos aeroportos onde as concessionárias tinham obrigações de melhorar a rodovia aqui na BR-101 nós temos a questão do anel viário norte que deveria ser implementado a partir de 2011 não aconteceu não seria um modelo e aí nós teríamos que ver com a iniciativa privada se alguém tem interesse em fazer isso um modelo em que a concessionária atuaria para fazer essa duplicação a ampliação da rodovia acho que Roberto tem um pouco do medo da tarifa porque são um volume de recursos muito grande e existe um medo na política você está falando pedágio é exatamente porque por exemplo na BR-101 norte você tem uma tarifa que ela tem um valor baixo para o que a gente tem de padrão de pedágio no Brasil você faz o investimento inicial como vai ser na 470 vai ter a concessão depois você consegue ter uma tarifa de pedágio menor do que se você tiver um grande impacto no investimento imagina se nossa concessionária fosse fazer toda a duplicação da 470 esse 1.2 bilhão teria que ser amortizado todo no dinheiro do pedágio eu vou sonhar um pouquinho eu penso num sistema misto onde a iniciativa privada trabalharia junto com o governo para a construção para a duplicação da rodovia para a melhoria da rodovia e depois sim chegaria a ser um termo de concessão por 30, 20, 30 anos em que parte do recurso já foi público na obra porque eu acho que o que está demorado na realidade é você tornar atraente o negócio e a iniciativa privada avisa lucro quer dizer ah, eu vou pegar um aeroporto de navegantes ou de Joinville que são dois aeroportos bastante viáveis e aí eu entro num pacote do governo federal para isso agora ali tem um encargo tem melhorias a serem feitas e isso não significará uma tarifa maior tecnicamente muito maior para a manutenção do aeroporto embora tenha todo um instrumento mas aí é uma construção diferente das rodovias Fabiano Rambo luz no fim do túnel com essa questão da moção da Assembleia quer dizer a Assembleia provocou o debate em relação a questão do orçamento mas é um debate que é muito mais longo do que isso com certeza é Roberto Burici é muito longo mas é elogiável a iniciativa da Assembleia porque demonstra que os parlamentares realmente estão em sintonia com as necessidades dos catarinenses e considero de fundamental importância essa iniciativa e creio que também a bancada federal deve se pronunciar fortemente buscar e nós temos por exemplo o senador Esperidião Manin que está na comissão de infraestrutura do Senado foi relator inclusive desse assunto tão importante que pode ter uma certa influência maior para que o valor que foi tesourado aqui de Santa Catarina possa ser reavisto que seja em parte então eu acredito muito que é importante é necessária essa participação e que mostra que os catarinenses estão preocupados com tudo isso essa novela da questão do corte orçamentário na infraestrutura em relação a Santa Catarina é um tema recorrente nós já colocamos aqui quando o deputado Moacir Sopelso do MDB propõe essa moção aprovada pelos deputados ele fala isso quer dizer não é um tema novo parece que é a mesma novela nós estamos repetindo a mesma novela hoje qual é o instrumento que o cidadão tem para participar desse processo porque a gente está falando de instituições poder legislativo certamente o executivo vai participar temos também segmentos econômicos setor produtivo que vai aderir de alguma maneira a esse movimento mas a minha perspectiva agora é voltada para aquele usuário para o usuário para o cara que anda de caminhão de ônibus que anda de carro nessas rodovias como é que a sociedade podia ser instada a participar eu me lembro daquele um milhão de assinaturas na duplicação do trecho norte da 101 que mobilizou o Estado e agora qual seria a alternativa em relação ao eleitor porque voto tem peso nesse país a mobilização mobilizar é mobilizar mas se o cidadão conseguisse por conta própria fazer algo não havia necessidade da Assembleia fazer moção e também não haveria necessidade de ter parlamentares para fazer esse tipo de coisa então o parlamentar que é próximo do cidadão e os parlamentares de Santa Catarina andam muito eles procuram estar perto das pessoas então o cidadão tem condições de chegar no seu parlamentar e fazer uma cobrança e caso for necessário que se organizem mobilizações populares que é uma forma interessante também nós já fizemos isso aqui no S de muitas formas e muitas vezes para reivindicar questões dessa natureza e muitas dessas ocasiões tivemos sucesso daqui a pouco algo de se dispensar também no Estado inteiro Roberto Fabiano acho que a gente falou bastante sobre essa questão de Santa Catarina ser um Estado rico desenvolvido com bastante indústria um Estado que gira bastante dinheiro e essa proposta do governo do Estado de colocar recurso estadual em obras federais ela parece uma proposta bastante interessante porque como o próprio deputado Moacir falava e Roberto você citou agora é uma coisa que não é nova o corte acontece todo ano alguns parlamentares disseram que o governo federal sente mais a vontade cortando Santa Catarina porque Santa Catarina ofereceu recursos mas na verdade isso é uma história que se repete há muito tempo o governo federal vive cortando o dinheiro de Santa Catarina então se a gente tem esse recurso aqui para colocar nas nossas rodovias que a gente faça isso acontecer logo você catarinense acho que essa participação popular está afim de colocar recurso nosso estadual aqui numa obra federal para que ela saia do papel bom a obra está há 10 anos esperando o recurso do governo federal e não chega o recurso vamos fazer o que? esperar mais 10? não chega então a gente topa fazer um grande movimento de ir para Brasília e dizer olha então vamos estadualizar esse trecho da rodovia esse e aquele trecho da rodovia ou nós vamos colocar esse dinheiro mas a gente quer que a obra saia precisa da obra pronta independente de como ela vai sair talvez ela saia um pouco mais caro hoje para o estado mas desafogar aquele setor ali com certeza vai gerar mais rapidez mais eficiência e isso vai lá na frente se transformar em ICMS que o estado vai colher de alguma forma então tem que fazer um jeito de deixar essa obra pronta o projeto foi vetado é verdade vai ter uma nova discussão talvez a Assembleia derruba o veto mas é abrir um precedente interessante se está sobrando dinheiro aqui a nossa arrecadação tem sido bem importante vamos colocar dinheiro já tem projeto só incluir dinheiro para que essas obras fiquem prontas é isso que o catarinense quer senhores Muricy Balbinotti da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina e o Fabiano Rambo lá da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho Pinhalzinho Terra volta e meia tem um assunto e volta Pinhalzinho no meio quer dizer está se tornando um grande centro também do Oeste catarinense nós tratamos de um assunto altamente delicado extremamente importante para o Estado mas que como já dissemos dissemos aqui várias vezes é uma verdadeira novela e valeria vários capítulos nós estamos apenas em um deles certamente essa questão também da análise do veto ao projeto de injeção de dinheiro do governo do Estado nas obras federais vai render muito debate na Assembleia Legislativa agradeço a presença de vocês aqui conosco e também de você telespectador que nos acompanhou até uma próxima oportunidade aqui com edição extra até lá Música 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 Música